O adolescente inglês Carlo Acutis, também conhecido como padroeiro da internet, deve ser o primeiro santo da geração millennial. Segundo informações do Vaticano, nesta quinta-feira, o Papa Francisco reconheceu um segundo milagre do jovem. Acutis foi beatificado em outubro de 2020, depois da igreja reconhecer seu primeiro milagre. Na ocasião, Carlo curou um menino em Campo Grande no ano de 2013. Agora, com um segundo milagre reconhecido pelo pontífice, ele pode ser elevado à santidade. O Vaticano não decidiu uma data e deve definir os termos para a canonização do influencer de Deus. Carlo Acutis morreu aos 15 anos vítima de leucemia. Ele ficou conhecido por usar suas habilidades na internet para evangelizar pessoas. Essa e outras notícias você confere no site do SBT News. Legenda Adriana Zanotto